Lá capuracha, lá cuparacha, lá 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 lá, olha esse cara, ele vai cair do meu lado, e eu vou matar o Eubapê. Beleza, vamos lá então, comprar aqui, jogar esses bloquinhos aqui, muito bom. Mano, 48, será que chega? Uh, não sei se chega. Chega, 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 chega. Ué, esse cara é louco, véi. O cara me deu a cama dele, assim, cheguei. Mano, tá muito lagado isso aqui. Que isso, amigão! Mano, o High Pixel tá muito lagado de uns dias pra cá, mano, que isso. Ok, tá bom. Essa daqui é uma das texturas que eu tô mais usando no momento, que é a textura 1Fault, mano. Eu tô, sei lá, mano, ficando meio velho. Eu dei uma cansada de textura, tipo, com muitos pixels e tô usando coisas mais default de uns tempos pra cá. Então provavelmente vocês estão vendo mais eu usando esse tipo de textura. Provavelmente quem é membro do meu canal vai ficar maluco por eu estar liberando isso daqui, tipo, já falando as coisas também. Mas eu vou tentar deixar pra vocês as minhas overlays aí também na descrição, que é a minha overlay de mira, que é essa mirazinha aqui que vocês sempre veem. Também uma overlay de lã. Se eu pegar aqui, ó, tirar a textura do Minecraft, ela vai tá com essa mesma overlay aqui da lã. Eu gosto dela pra eu conseguir fazer ponte, mano, porque fica muito melhor pra mim. Eu tô usando isso daqui também recentemente, tipo, se eu não tô usando nenhuma textura. Fico usando essa overlay sem textura. Textura. Eita. Não, não, tá... Não, 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 não. Cara, ó, inimigo da gameplay correta. Inimigo da gameplay correta, velho. Eu fiz tudo certinho ali pra não tomar nenhum hit, cara. Ô, mano, que covardia isso, velho. HiPixel é inimigo da gameplay correta, velho. Esse cara nem sabe o que ele fez, velho. O cara só, tipo, foi pra cima e sem consequências nenhuma e conseguiu fazer o que ele fez. Que assustador. Esse é o motivo que eu não jogo um instante aqui no HiPixel, mas, né? Mas vamos lá. Ah, e também eu tô usando um modzinho diferente também no meu Bad Lion. Vocês podem estar percebendo que a minha mira não tá se perdendo tanto quanto acaba usando. Tem um modzinho que ficou bem famosinho por conta que o Espectro gravou. Que é um modzinho que, tipo, a sua tela não treme quando você toma dano de queda. Ou, tipo, toma dano. Já mostro aqui pra vocês também. Ah, esse Kid, velho. Ah, eu vou mostrar pra ele o meu poder. Otário. O quê? Não. O que foi isso? Tá, demais esse servidor, velho. Deixa eu parar de reclamar, né? Porque senão os comentários... Ah, Biscuti, você só chora. Ai, minhas escadas me salvaram. E esse cara não morre. Harvoid. Mano, que perfeito que você deve estar vendo. Você deve estar se contorcendo de dor, velho. Cai fora, mano. Você não vai me matar, velho. Relaxa. Amigão, você não vai me matar. Pode ficar suavão com isso. Certo, tá. Eu peguei e troquei de servidor porque, mano, não tô com paciência pra jogar no Hypixel, mano. Os caras lá são ruins. E além de ser ruim, é lagado aquele servidor, velho. Porque não tem sentido nenhum, velho. Se você pega e pensa ao contrário, mano, não liga o que você pensa. Eu sei que eu tô certo, velho. E você provavelmente só ama esse servidor porque ele é o... Sei lá, mano. Chato. Enfim, indo pra segunda textura, a Zuri. É uma textura muito bonita. É... Inclusive, é uma das que eu mais gosto de ficar usando, velho. Ah, tinha a cama aqui, não? Eita, tinha um cara aqui, sim. Aqui, ó. Ó, mano, que coisa boa, mano. Que é pegar e ter um servidor que, tipo, tem lógica no que acontece nas coisas, mano. Coisa boa, mano. Você não passa raiva, você sabe o que vai acontecer. Mano, é maravilhoso. E eu tô usando aquela mesma overlay ali que eu tava falando pra vocês também. Ele deu azar, né? Nossa, é do outro lado. Mas aí também ele deu muito azar de ter um cara roxando nele, né, velho? Nossa, que partida rápida, cara. Ué, esse jogo tá muito rápido, velho. Não era tão rápido assim, não, velho. Caramba. Só tô fazendo um mockzinha, velho. Mano, eu não esperava que fosse ser tão rápido isso aqui, velho. Ah, só aproveitando e falando pra vocês também o mod do Bad Lang que eu tava usando. É esse daqui, ó. Você vem aqui em Animations. E depois você vai ativar esse No Shaking. Que, tipo, não vai tremer a tela de vocês quando vocês estiverem tomando dano. É muito bom. Tô usando agora também. Obrigado, Spectro Player, pela dica. Mano, as cores é muito bonita dessa textura. Eita, o vermelho morreu. Tá, esse cara tem menos pingue que ele. Então, na teoria, é pra eu conseguir bater ele mais rápido. Oxe, tem esse cara aqui perdido. Hum, ele lançou Sharpness. Agora o outro vai tá lá farmando coisa. Um ceno, né? Nossa, esse cara pegou tudo. Aham, ele tá pegando o Esme. Esme não, um diamante. Só vou lá pro meio, lá mesmo. Mano, você deu muito azar. Falou, mano. Deu a vida pra nada. Tá, o nome dessa textura que eu não vou saber pronunciar, mas vai tá tudo na descrição pra vocês baixarem. Essa 5ST Underline 8F165X. Mano, ela é muito bonitinha também. Eu gosto dessas texturinhas assim, meio minimalista, véi. Ela é, tipo, muito bonitinha. É bem simplesinha ela, ó. Nada demais. Mesma luzinha, mesmo rush aqui que a gente vai fazer. Que isso? Aí, esse cara é bom, né? Tá pronto a ponte, pelo menos. Só preciso agora matar esse cara. Eu só não fui pra cima dele porque eu não tinha nada. Tava muito fraquinho. Ele vai ter armadura. E Fireball ainda também. Ele vai vir voando de Fireball. Morreu. Mano, é muito estranho jogar com esse modzinho, véi. Ainda não tô acostumado. Estou me habituando. O bom que a tela não fica tremida e fica muito mais bonita. O verde vem aqui pro meio. Tá todo mundo sem cama. Pá. Vou pegar ela agora no estilo. Ai. Se você não se meter, eu ganho aqui pra você. Ganhei. Agora é você, amigo. Ai, que ele perdeu, né? Jê, jê, jê. Caramba, mano. Dei um show aqui. Você é louco? Tá, esse tipo de textura aqui eu usava quando eu fazia lives lá no site roxo, né? Eu gosto de texturazinha também, assim, com um tema mais dark. Acho maneiro, véi. Essa é a textura 64x. E também, engraçado dela, que tá assim, ó. Essa pack é private, 64x. Vamos lá, né? Vamos lá. É ali, né? Não, errei errado. Mira. Pera, acho que é do outro lado. Eu confundi. Ô, que mania desgraçada de ruxar do lado agora com mais de 60 blocos, véi. Pô, vou ter que comprar treta com dois caras agora. Errou. Não, aí é covardia. Só vai na TNT que não se garante na ponte. Oh! Ah, eu mereço matar esse cara, véi. Tem que ser rápido também, porque eu vou tomar ruxo naquele outro cara. Ó. Não, aquele trem bala não para. R, magrelinho, 203. Você tem que... Ah, ele errou, ele não errou. Kid. Pô, mano. Aí complica a minha vida, né? Eu joguei mó bonito aqui. Mas eu também joguei burro. Eu não devia ter vindo para esse lado. Meu jogo era para aquele mesmo. O cara ameaçou. Eu falei, ah, não vai ameaçar, então? Toma, então. É só jogar safe. Pensa que ele quer vai ter Fireball. Isso, para ele cair. Imaginei. Ele já torrou a Fireball dele. Menos mal. Não! Não dava para subir! Não! Tá, próxima textura aqui. Banguardian é o nome dela. Deixa eu ver se lhe certo. Não, é Big Guardian. Acho que é. Acho que é assim mesmo. Também é outra defaultzinha, assim. Tipo, basicamente. Nada de muita interação. Na real, não tem pra cacete. Default isso aqui não, velho. Tô trolando pra caramba. Vai para mim é terceiro default isso aqui. Isso aqui para mim é terceiro default. Tá. Para frente e para trás. O cara tá me ameaçando, né, velho? Não, aí eu tenho que responder a altura. Ele me ameaçou primeiro. Eita, chegou. Leg? Não vai correr não, colega. O cara mandou uns pontos de interrogação ali. Que isso? O cara... O branco... Nervoso. Isso é um coração. Ele vai pra lá, né? Fazer essa punch já pra deixar adiantado. Fazer uma rápida que eu puder pra... Pronto. Eu só volto lá, voido e mato o cara. Eu já vou ruxar pra lá de qualquer jeito. Eita, o cara tá vindo aqui do outro lado. Deixa eu ver duas pessoas aqui. O cara entendeu foi nada. O cara ficou... Ué! Eita, eu não gosto de breeder ali. Vamos ver se esse cara tá cheatado ou... Ah, o cara é bobinho. Vamos ver se ele está tirado ou não. É só que tô... Cadê o Red Kit? O cara tá spamando o bloco igual a idiota, velho. Tem que entender. Hum, esse ano é... Tinha que pegar essa guarda de diagonal ali que ele tava fazendo também. Mas é que eu não tô afim de treinar isso aqui. É bonito pra caramba. O pessoal de hoje em dia tem uns esquemazinhos diferentes pra pegar ela. Tinha que aprender. Não foi atrás, não. É ali mesmo? Não. Esse ano passou por aqui. Então ele tá ali naquela ilha. Certeza. Tá ali na ilha do amarelo. Quebrou a cama dele? Ah, não entendi. O que ele fez com esse cara, velho? Fechou o menino no tricho. Ué, aí você tá pedindo, né, cara? Não entendi qual que foi desse cara. Vai entender, velho.